Próximo, mas agora nós vamos de informação com você, Regis Caio. Ok, se verem, olha só, o SESI oferece vagas aí, as matrículas continuam abertas para o programa Atletas do Futuro. Vamos conferir. Ok, sobre este assunto eu converso com a Camila Souza, que é a supervisora de lazer do SESI. Camila, o que é esse projeto Atletas do Futuro? Então, é o PAF, Programa Atleta do Futuro. É a iniciação esportiva de qualidade que nós oferecemos aqui no SESI, né? Nós oferecemos gratuitamente diversas modalidades, como futsal, voleibol, xadrez, dança e tênis. São as modalidades que nós oferecemos para crianças de 6 a 17 anos, gratuitamente. Quem quiser participar desse processo, o que deve ser feito e como faz a matrícula? Então, só basta você vir aqui no SESI, fazer a inscrição, ou seja, com as documentações. O responsável precisa trazer cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, né? E para a criança, só a certidão de nascimento e a fotinha 3x4. Detalhe que não paga nada, né? Não, não paga nada. As modalidades acontecem duas vezes na semana, né? Aulas de 50 minutos, com profissionais qualificados, né? Gratuitamente. É um projeto visando revelar novos talentos na área do esporte, né? Exatamente. Como o nome do próprio projeto já fala, né? Atleta do Futuro. Então, o nosso objetivo é escolher atletas, né? Para poder, no futuro, eles serem pessoas, assim, de qualidade, que a nossa visão hoje é essa. Qualidade de vida e saúde, né? Para fechar, as matrículas vão até quando? As matrículas, o quanto antes, nossas vagas já estão bem limitadas, né? Então, assim, já tem algumas modalidades que já preencheram. Então, se você vir hoje, né? Você pode pegar vagas ainda aqui nas nossas modalidades. Agradeço aqui a Camila Souza pelas informações com relação a esse programa, Atletas do Futuro. Então, as inscrições, as matrículas, continuam abertas aqui na unidade do SESI. E eu volto aí nos estúdios. Então, é isso aí. Olha, aproveita aí. Nós estamos vivendo um momento...